Olá, tudo bem com você? Aqui é o João e hoje a gente vai fazer mais um vídeo sobre perguntas aqui. Então vamos, primeira pergunta, é, é, qual que, que esmânico preferido você prefere? Preferido? Pra mim, é, pra mim, hum, hum, ah, Hop, Hop, Hop Scott, gente, ela é bem legalzinha, bem fofa, fofa, fofinha. Então vamos, próxima pergunta, ah, tá, gente, é, tem um troço aqui, é, ligado, é, não sei desligar, então, vai passar por aí, então, vamos ver, né. Ah, próxima pergunta, ah, você, é, você conhece, é, a Skol, a Skol Voluntal Educator, sim, gente. É, eu já vi a animação dela e eu já vi que é meio perigosa, ah, e eu já falei isso no meu vídeo, e vai tá aqui aí nos comentários, vai tá nos comentários aí. E, e, então, qual é a sua comida favorita? Gente, só pra ver, ah, é, falar pros vejetos italianos, isso, é, eu, 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 eu gosto de vinagre, só que se for carnívoro, é, de carne, foi, é, frango, frango, frango. Próxima pergunta, deixa eu pensar. Por que você não quer mostrar o rosto? Privacidade É, gente, é igual a Júlia Você quer a privacidade ativa Então é isso Você só não mostra a coisa Qual é essa? Alex Alex O que quer representar com trovão seu colar? Ah, gente, eu sou meio assim Meio assim, meio quietinho na minha Na minha E quando tá trovão eu fico mais ativo Sabe um pouquinho mais ativo Alex, você conhece a outra turma dos desmaricóis? Sim, gente, parece que inverte as coisas Não gostei, então Eu só conheço pouco, então vamos lá Qual é o dia normal dos desmaricóis? Ah, gente, é bem simples Não é tão normal assim Porque primeiro, quando o Catnap acorda O Dog Day acorda Também vai lá Vai lá e quando ele toma café Ele vai correndo E o Catnap vai junto, gente Gente, é competição de corrida Vocês sabem, né? A Hopi tava brincando contigo Aquele descoladão A Bob e a Hug Viu lá Pegando aqueles Aqueles ursinhos Desenhando E a Pia comendo E qual é o seu jogo preferido do Roblox? Ah, é o RP dos Manicóis Talvez eu trago aí um dia normal, né? Próxima pergunta, gente Toddy, Anescal Toddy Aí eu já desfrei Porque nos três vídeos Já foram falados isso daí Nossa, eu prefiro o Todd e o Nescal Ah, eu prefiro o Todd, gente Parece pegando informações do YouTube Bem, o Todd foi inventado primeiro E o Nescal foi uma cópia E o Todd tem um mascote vaca E é isso Prontinho Pronto 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 Qual é a arma mais perigosa de É... Educate 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 É... Educate 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 Bem, eu não sei qual é a arma mais perigosa Porque eu acho que é da... Da... Círculo, gente Tem lápis, tem um troço Então... Então... E bem... E bem, você fica desconfortável em alguma coisa que acontece? Ah, gente, eu não sei, mas o desconfortável mesmo é quando eu vejo aquela música... Mas, 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 mas... Maio Oi, gente, desconforto Estragou minha infância agora Ah... Qual... Qual é o seu... Ah... Qual é o seu... Qual é o rei do catnap? Ah, gente Simples Humilice Hum... É... Tem mais perguntas aqui Hum... Acho que não Peraí 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 Uma pergunta Pergunta respondida Que já foi respondida Você não Mas não 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 Eu não gosto Eu odeio Eu odeio Eu queria ficar solteiro E isso foi vídeo, gente Se vocês gostaram, já deixa o like Se inscreve no canal E tchau E tchau, gente E tchau, galera